Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui E parece que o sol resolveu dar as caras, né? Tava sumido, tava chovendo direto Olha ela ali, ó E aí? E galera, eu também achei aqui, eu queria... Na verdade eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar um aplicativo que eu achei Que pra mim é o melhor aplicativo pra gravar vídeos Eu tô olhando na tela, eu não olho na tela É o melhor aplicativo pra gravar vídeos Porque ele te dá umas funções bem, muito, muito boas E eu vou mostrar agora Então galera, eu já tô gravando aí, vocês já estão me escutando Aqui, o quintal, né? No caso, eu tô gravando aqui a tela Vou te mostrar qual é a função que eu disse que esse aplicativo tem Quando a gente troca de câmera, eu vou trocar agora Aqui, ó Tá vendo que apareceu uma informação na tela? Eu vou trocar de novo Aí, ó, 1080p, 30 frames, normal Só que aqui tem uma função nesse aplicativo que é ótimo Que é simplesmente isso aqui Então galera, eu voltei aqui Esse aqui é a tela de configurações do... Do... Open... Open Camera é o nome do aplicativo E qual é a função que dá o diferencial pra ele? 1. Detecção de rosto Que é o foco Que vai seguir o rosto Isso ajuda demais porque o do aplicativo padrão do celular não é bom E eu quero ir nessas configurações de vídeo É aqui que é tal... O ponto X Aqui você pode escolher... Nossa, tá passando mal todo Aqui você pode escolher os codecs usados A taxa de bits Esse aqui que eu quero mostrar E a taxa de quadros por segundo Só que existe um problema Se o seu celular não tiver como... Não tiver a função de 60 frames por segundo Ele não vai funcionar Mas a questão do bit Bit normalmente é a quantidade de informação que a câmera pega pro vídeo E quanto maior também, mais pesado é o vídeo Só que é o seguinte O celular tem um padrão dentro dele instalado Que ele grava ou com 6 bits 6 megabits, né? Ou com 8 Isso faz com que o vídeo perca uma enorme informação Rede de informação assim E o vídeo na hora de você editar, por exemplo A edição não sai como você quer E cada celular consegue ter só o máximo A moto de novo, meu Deus No caso O normal Seria deixar 10 a 15 Que são os mais seguros pra qualquer celular Se não der 15 Fica no 10 Mas tem celular que você pode chegar até No caso O não máximo que tem aqui Que é loucura, né? Mas pelo menos em 30 Ou 20 No meu caso deu 30 Eu uso 30 Ou seja, a imagem sai um pouco melhorada Mais informações que a câmera pega, né? Eu uso 30 Mas esse Então Isso aqui muda tudo na hora da edição A qualidade As coisas Tudo fica bem melhor Sem contar que tem outras funções também Que eu posso Colocar aqui, ó Fonte de áudio Aqui eu posso escolher Microfone externo Que eu tô usando microfone Ou seja Ele desliga tudo Que não precisa Tá ligado na hora de gravar E usa só o fone Se eu deixar O áudio padrão Vai usar a própria configuração Configuração do celular Optimizado Não é bom Porque Na verdade é bom Se você vai Depois editar A gravação de áudio, né? Mas a questão é É isso aqui Microfone É a questão do áudio padrão Porque se o celular for bom Você pode usar o áudio padrão Que fica ótimo A gravação Se você tiver um microfone Ou É Lapela Ou do seu fone de celular Você usa o microfone externo Que também dá bom No caso eu tô usando Fone externo Tem canais de áudio também Que eu deixo no padrão mesmo Porque Às vezes O meu fone O fone de celular Às vezes não tem estéreo Então Som estéreo Então eu deixo O padrão Pronto Agora eu estou gravando ele No padrão mesmo Na tela deitada E eu vou te mostrar Diferencial dele aqui Agora Por exemplo Deixa eu deixar pra cá Esse aqui Controle de brilho Você pode controlar o brilho Durante a gravação Isso é ótimo E a questão do ISO Cara O ISO é muito importante Lógico que Se você tiver Um celular Que não aguenta tanto Você vai usar por aqui Mas tá vendo aqui Olha que tem um papel Jogado aqui Mas tá vendo aqui Se eu colocar o ISO Menor Ele vai tipo Diminuir As informações No caso Se eu colocar 800 Vai ter diferença De 100 Aqui não vai ter Tanto de diferença Que tem iluminação Do sol Que no caso É a melhor iluminação De todos Né Consegui Aí galera Estou apontando Pro canto do quarto Aí pra vocês verem Aqui já Iluminação de casa De lâmpada mesmo E olha a diferença Que dá no ISO Se eu colocar automático Ele clareou Tá vendo Mas se eu colocar No 100 Ele vai ficar escuro Por que? Ele tá usando O 100 ISO Que é o Uma padrão Que consegue ter Melhor qualidade Porém Se não tiver iluminação Ele não funciona tão bem Daí no caso Eu vou voltar pro alto Eu vou voltar lá pra fora E qual é o diferencial? O que é o diferencial É a questão De eu controlar o ISO Por conta própria Assim eu consigo Fazer ele pegar Mais qualidade Se eu tiver iluminação Então é melhor ainda E Eu posso travar a exposição E usar a exposição travada Só que É complicado Controlar isso Tá vendo? Estourou Daí no caso Eu teria que Controlar Entendeu? Mas aí Já é a parte mais técnica Lógico que Vlog não vai usar Esse tipo de coisa Entendeu? Mas É uma É uma forma De melhorar a qualidade Sem contar Que a taxa de bits Que tá pegando É bem mais alta A qualidade é muito melhor Pra editar E também Na produto final Na hora que você for postar No YouTube Ou sei lá Onde você postar A qualidade vai estar Bem melhor Também tem outras funções Aqui Que você pode explorar Mas vou deixar Pra você explorar Então o nome do aplicativo É Open Camera Eu vou deixar aqui Escrito aqui E vocês procuram E usam ele Que é muito bom Então Valeu Se inscreve no canal Pra ajudar Deixa o like aí E é isso Eu vou finalizar por aqui Falou E aí E aí E aí E aí